Fala galera, belezinha? Hoje eu vou ensinar a baixar esse joguinho aqui, Genshin Impact Ensinar não que é bem simples, mas é mais para mostrar mesmo, é um jogo gratuito Vai ser para Playstation 4, iOS, Android e Windows Não sei se vai ter para Xbox, aqui não está informando, provavelmente se está Windows aqui, provavelmente sai para Xbox também E eu estava vendo uns vídeos, ele é bem bacana, lembra um pouco Zelda Meio que caça elevando do celular, que fica aqui o botão e a habilidade que ele faz aqui do lado É meio que um RPG com hack and slash, bem interessante a proposta do jogo E é gratuito, melhor ainda Aí é bem simples para estar baixando aqui, eu já estou no site aqui, mas só se você colocar o nome no Google aqui, Genshin Impact Já aparece no primeiro aqui, vamos fechar essa outra Você escolhe a plataforma que você vai baixar, é lógico que se você for baixar no Playstation 4, é mais fácil você entrar na Playstation Store e baixar direto por lá E no iOS e Android também, como a gente está no computador, vamos entrar aqui em Windows Eu já fiz o download dele Está aqui, vou até cancelar porque já está feito o download Só dar dois cliques Já vai abrir a tela de instalação Está em português, aceita os termos de licença Instalar já Instalação concluída Muito rápido, muito simples, muito fácil Obter o jogo Ah, aquilo ali era só a instalação do instalador Agora o jogo em si vai baixar agora Então na hora que o download estiver no final, já eu volto para a gente estar mostrando aqui, concluindo a instalação Pronto galera, terminou de baixar Aí agora na hora que concluiu, ficou esse examinando Vamos ver o que tem Confirmar Instalando agora Quando eu concluir a instalação eu volto galera Concluída a instalação galera Vamos iniciar o joguinho aqui e ver se vai rodar E abriu É isso aí galerinha Espero ter ajudado Mais pra frente eu faço um vídeo aí Fazendo login Começando o jogo Como jogar Quem já está pedindo para fazer login Tem que confirmar e-mail Essas coisas Fica para outro vídeo aí Beleza? Beleza?